Está na hora de aliviar as tensões do dia a dia. Vamos desafiar as leis do corpo e da gravidade e acrescentar um pouco de emoção. Descidas com raízes, pedras, buracos e curvas que exigem muita atenção do competidor. Vamos acompanhar o Brasil Enduro Series, direto de Urubicir. Chuva marca a volta da competição nacional de motocross ao tradicional circuito do motódromo Arthur Jakovics em Canelinha. É praticamente impossível chegar a Urubicir sem parar para observar a quantidade enorme de belezas naturais, suas majestosas colinas com seu ar misterioso e saudável, despertando sensações de paz e tranquilidade. A cidade, que está se transformando em ponto de encontro de amantes dos esportes radicais, abriu suas portas para a caravana do Brasil Enduro Series. Eu acho que esse final de semana a gente está definitivamente cravando o pé da competição de anduro no Brasil. A gente já teve um retorno muito legal, inclusive internacional, da primeira prova. Eu acho que vai ser de extrema importância agora para o futuro e provar que a gente tem estrutura e tem capacidade e potencial para fazer prova em qualquer lugar do Brasil. E essa é a intenção, a gente crescendo nas etapas, crescendo no profissionalismo e fazendo cada vez um campeonato melhor. A gente chegou em Urubicir muito mais maduro. Essa aqui é a nossa segunda etapa da nossa série. O principal ponto que a gente melhorou foi a cronometragem. A empresa adquiriu um sistema de cronometragem específico para a modalidade de mountain bike enduro. O sistema é usado pelos principais organizadores de prova de enduro do mundo. Então, pô, ele já está batizado. É o negócio que funciona mesmo. Então, esse que eu acho que foi o ponto mais forte que a gente melhorou. E também a questão dos staffs. O enduro acontece em três provas ao mesmo tempo. Então, você precisa ter staff, você precisa ter gente. O Grubicir tem pontos mais abertos. Então, a gente teve que bampear bastante. Essa daqui está sendo um marco novamente para o enduro nacional. A primeira etapa foi boa. Porém, agora que eu acho que realmente a gente cravou a estaca como característica de enduro. Até quando eu cheguei, fiquei, sabe, de cara com a estrutura animal que teve. No centro, todo o público consegue ver como é que funciona o esporte mesmo. Vendo nós aqui, arrumando a bike, as barracas aqui. Acho que vai ser massa. E está perto, né? A gente sai daqui e não dá dois quilômetros. Já está subindo montanha e descendo aqui, tudo nessa área. Acho que é perfeito o cenário. A gente sai daqui e não dá dois quilômetros. A gente sai daqui e não dá dois quilômetros. A gente sai daqui e não dá dois quilômetros. Pelo que estão comentando, talvez seja o pior trecho na pedra. Um enorme rock garden aí, um jardim de pedras. E com a chuva ficou muito escorregadio, principalmente em cima das pedras e pedras grandes. Mas é isso aí, Enduro, igual para todo mundo. Vamos subir um pouco empurrando para reconhecer, ver onde é o menos pior. E aí 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 Foi um pouco mais fluido, o segundo é muito mais técnico no meio e o terceiro é muito mais fluido e no meio, muito rápido no final. Aqui, agora, eu tenho mais amigos, eu conheço muita gente enquanto você irá para cima, e para o uphill, você conhece pessoas, você conversa com pessoas, você fala sobre os estados. Eu espero que amanhã nós vamos beber um pouco e amanhã nós vamos ter uma boa corrida. Música Cidade é muito legal, estágios sensacionais, realmente acho que de todos os Endures que eu já correram, foi acho que uns seis, melhor pista, está mais legal, bom demais, está de parabéns todo mundo, uhu! Música 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 Interessante o desenvolvimento, lugares bem interessantes para você andar de bicicleta, e um Enduro bem completo, que tem uma demanda, uma exigência física bem legal, e muito, muito técnico, e com condições variando assim, a pista mudou muito de ontem para hoje, está bem legal. Música 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 Primeira vez no evento de Enduro, gostei demais, a pista estava show, as três, Música Juárias, hoje fiz uma competição meio constante, tentar não cair e acelerar o máximo que eu pude, porque eu sou do downhill então era só downhill mesmo, teve algumas subidas, mas eu venho treinando, respectando forte, agora para as provas com certeza de participar da terceira etapa. É isso aí, feliz pela vitória. Música pela organização, e foi super puxado, porque os deslocamentos exigiram muito. Estou até rouca, estou realmente cansada, mas foi bom demais, estou super feliz. Foi sensacional, além de estar feliz demais de ganhar a prova, eu me diverti bastante. As subidas foram bem duras, mas a descida foi recompensadora. Estava muito legal andar de bike hoje, e queria até andar mais ontem, até poder treinar mais nessas pistas. Mas foi isso, consegui fazer três descidas ontem, fiz as três especiais hoje perfeitamente, acho que acertei, consegui manter o ritmo, de cima e embaixo, descendo certinho, sem errar. Acho que isso que fez com que eu ganhasse a prova. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho